Daí, Melissa, já pode colocar a repórter Jéssica Tábuas aqui no telão, porque ela vai falar sobre uma questão envolvendo a Andradina. A Prefeitura decretou toque de recolher, além de outras restrições, para combater o coronavírus na cidade. A Jéssica vai conversar com a gente, tendo todos os detalhes para a gente. Esse toque de recolher, Tábuas, funciona a partir de qual horário? Bom dia para você. Oi, Casa Grande, bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha. Olha, esse toque de recolher que foi decretado pela Prefeitura de Andradina e publicado no fim de semana já está valendo. E vai funcionar da seguinte forma. A população não vai poder trafegar pela cidade das 11 horas da noite até as 6 horas da manhã. Excetos aí em caso, né, Casa Grande, em casos de a pessoa estar indo para o trabalho, estar voltando do trabalho, aí sim. Mas se você estiver andando durante esse horário sem motivo, aí sim a fiscalização vai cair em cima, viu? A própria equipe da polícia militar que vai estar fazendo essa fiscalização na cidade, eles vão poder aí abordar, né, algum veículo, pegar todos os dados, passar para a Prefeitura. E dependendo da situação, você pode ser multado. Além do toque de recolher, então, que já está valendo, a Prefeitura também publicou, né, outras restrições na cidade. Os estabelecimentos vão funcionar aí até as 10 e meia da noite, estão, né, estão permitidos a funcionar até esse horário. Mas os locais que trabalham aí com a venda de bebidas alcoólicas, o consumo no local só vai poder ser feito até as 6 horas da tarde. E além desses locais de consumir ali a bebida alcoólica até as 6 horas da tarde, está proibida também até esse horário a ingestão dessas bebidas em outros locais da cidade, como praças, espaços públicos. Essas medidas foram tomadas, Casa Grande, por conta aí do grande número de casos que a cidade está enfrentando. Até o momento são mais de 450 casos positivos do novo coronavírus, oito mortes confirmadas. E tem a questão, Casa Grande, da ocupação de leitos. Nos últimos dias, o pessoal da cidade reparou que a ocupação foi máxima. Tanto ali os leitos da emergência quanto os leitos da UTI estão sobrecarregados. Por isso, então, essa preocupação, como os índices estão muito altos, foi preciso tomar essa medida, essa iniciativa, pra conseguir combater o coronavírus. Então, já tá valendo o pessoal de Andradina, tem que ficar atento, porque tá tendo toque de recolher e também essas restrições que é preciso ficar de olho, Casa Grande. Sempre de olho bem aberto aí pra conseguir seguir as informações aí pra quem é da região de Andradina. Então, Jéssica Tabas trazendo aí essa atualização. Obrigado, viu, Tabas, pelas informações ao vivo no nosso SBT Interior.